Aqui nos nossos estúdios, é Blito Freire, comandando revista em foco. Aqui nos nossos estúdios, é Blito Freire, comandando revista em foco. Aqui nos nossos estúdios, comandando revista em foco. É Blito Freire. Vem aí mais um campeão de audiência. Que beleza, que beleza, que maravilha. Você está nas ondas da FM Cultura, você está no programa revista em foco com o seu comunicador. Então, é Blito Freire, entrevistando José Solari e Marcelo Crispim, o bom bebê, suplente e vereador do PTM, com 3.713 votos. E também, João Batista Lins, doutor João Batista Lins, suplente do PCdoB, com 3.318 votos. Nosso tema agora é meio ambiente, debatendo Fortaleza. Mas saquei o doutor João Batista Lins. Doutor João Batista Lins, qual a sua contribuição para a nova gestão de Fortaleza na área de meio ambiente? Manda aí o seu recado. É, Luiz. A questão do meio ambiente, ela tem que ser uma das prioridades de qualquer governo que seriamente esteja preocupado com a qualidade de vida dos moradores de uma cidade. Porque, na realidade, a nossa saúde, a saúde do nosso corpo, ela começa no ambiente onde nós vivemos. Então, você percebe que grande parte das grandes capitais do Brasil hoje são ambientes adoecedores. Quer pelo trânsito, que já foi debatido, quer pela poluição, quer pela ausência de espaços saudáveis, que era uma ideia que eu sempre falei sobre isso durante a minha candidatura. Mas é necessário que o prefeito, no caso Roberto Claudio, que vai dar a sua melhor em janeiro, que ele coloque como prioridade a criação dentro do nosso município de espaços saudáveis, eu chamo de espaços saudáveis, nada mais do que espaços públicos, onde o meio ambiente seja cuidado, de fato, e os cidadãos possam ter a excelente oportunidade de conviver com esse meio ambiente de uma forma saudável e produtora de saúde. Então, nós temos em Fortaleza várias lagoas, riachos, bosques, parques ecológicos, mangues, que hoje ainda são subutilizados, ou são abandonados ou agredidos, mas não há, de fato, uma interação entre a população da cidade e esses ambientes, que podem estar sendo utilizados como formas saudáveis de lazer, de atividades, enfim, para que as pessoas possam viver melhor e respeitar mais o meio ambiente da nossa cidade. Vamos ouvir a opinião agora do José Solari, Marcelo Cristin, o Bom Vimim, suplente do PTN, com 3.713 votos, sobre meio ambiente. É, o doutor João Batista se planou muito bem aí. Eu tive esses dias, doutor João Batista, conhecendo, passei ali, morei até próximo, passava todo dia ali, não tinha noção, do Parque Rio Branco, que seja um espaço maravilhoso, lindo, cheio de árvores. E, enquanto o rapaz fazia o trabalho no meu carro, eu fui e fiquei aguardando lá de frente, entrei, mas fiquei impressionado com o abandono do poder público, realmente, mais uma vez, que não dá, é uma parceria, o poder público e a sociedade. A sociedade cuida também, usufrui, mas a responsabilidade de investir e de vigiar, vamos dizer assim, de cuidar, de colocar profissionais responsáveis para que aquele ambiente seja realmente zelado, mas você nota lá o aspecto do abandono. Inclusive, vários jovens, eu pude ver naquele momento, usando drogas lá dentro, então, acontecem assalos, então, a sociedade tem uma coisa, mas não consegue usar, não pode usar. A questão parte também da educação, né? O cidadão não tem educação, aí é pedra, destrói, então, a sociedade também tem a sua parcela, né, de culpa pelo caos que está instalado aí, mas nós temos que realmente acreditar que amanhã é um novo dia, que podemos recuperar, que podemos usufruir disso, então, a sociedade vai fazer a sua parte, os governantes fazem a dela, mas nós temos que implantar isso dentro das escolas, né, doutor João? Temos que, já ali no berço, né, lá nas creches, na alfabetização, quando tinha, né, quer dizer, nós temos que realmente passar para as crianças, né, a importância, né, a importância deles, né, de cada um, desde quando criança, o compromisso, a responsabilidade de cuidar bem do meio ambiente. E aí passa a questão do lixo, né, da coleta seletiva, tudo isso, acho que a sociedade, nós não vamos, quando a gente vai implantar uma mudança, principalmente, uma mudança cultural, não se muda do dia para a noite, né, então, nós vamos levar algum tempo, mas tem que ter um ponto de partida. Então, acho que chegou a hora da sociedade toda se comprometer e se preocupar realmente com o meio ambiente. Fortaleza tem uma empresa, em Lupe, e é responsável lá pelo uso florestal, questão das mudas. Essa empresa, eu acredito que, se for investido, mas, na questão do potencial humano, e, também, no potencial da empresa, como um todo, eu acho que ela pode triplicar a quantidade de mudas em Fortaleza, eu acho que falta um investimento maior. o que você acha disso, futuro? Olha, na realidade, eu acho que é necessário que as políticas públicas, elas se articulem entre si, porque, por exemplo, quando nós falamos em meio ambiente, aí o Bombevi já colocou a educação, porque não tem como você separar duas coisas. Quando nós falamos de educação e meio ambiente, automaticamente, nós já vamos entrar na seara da saúde, porque, se nós temos, a partir da escola, crianças que são educadas no sentido de, não só interagir com o meio ambiente, visitar uma lagoa importante em Fortaleza, visitar um determinado rio, visitar um determinado parque ecológico da nossa cidade, entender a importância daquele equipamento natural para a nossa cidade, e não só entender, mas passar a cuidar daquilo, porque a criança não pode adotar uma árvore, ela plantar a árvore e dizer, eu quero ver, acompanhar o crescimento dessa árvore, o benefício que essa árvore vai trazer para tornar a nossa cidade uma cidade mais agradável, mais arborizada. Então, na realidade, esse investimento concorda com você, ele tem que acontecer, porém, além do simples aumento do investimento de verbas públicas, dessa questão de aumentar as mudas, principalmente árvores frutíferas e árvores nativas aqui da nossa região, nós temos que ter, paralelo a isso, aumentar o grau de interação da Secretaria e do Meio Ambiente com, principalmente, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, porque a educação vai fazer com que esse cuidado ao meio ambiente seja internalizado pelas nossas crianças e futuros adultos, e a saúde, ela vai permitir, vai estimular, o Programa Saúde da Família pode estar estimulando isso, que os nossos idosos, pacientes com doenças mentais, estejam frequentando realmente os ambientes que permitem contato com a natureza dentro de Fortaleza, dentro da nossa cidade. Agora, o tema dentro do meio ambiente é poluição ambiental. Para você, Mônica, manda aí o teu recado. Falar de poluição é o Dr. João Batista Elétrico e a minha profissão é o seu publicidade, trabalho com comunicação visual e minha área foi realmente atingida com o novo código, muito no código de postura da cidade. então, não pode, existe tamanhos de fachadas hoje limitadas, só pode dar aquele tamanho devido à poluição visual e, enfim, nós temos que, nós estamos vivendo um novo tempo, temos que nos adequar e, realmente, cumprir a Constituição, as leis. Nós temos um problema hoje com som, a poluição sonora, inclusive, no momento que se aproximava de fazer lição, o vereador e o presidente da Câmara aqui, os de Sena, ele com a proposta de eliminar som do carro e tudo e, na realidade, foi vencido, né, a maioria optou que, se ele tivesse o carro de som, mas eu acho que todo mundo pode ter o som, mas usar dentro dos limites, né, respeitando o direito dos outros e tudo, mas eu fico triste com, eu gosto muito de escutar o Matuto, Dr. João Batista, o Matuto tem muita sabedoria, ele disse que o quanto mais sabido fica, né, quanto ele mais estuda, mais burro ele fica, ele quis dizer, mas eu fico olhando assim, ele quis dizer assim, quanto mais o tempo passa, nós temos tanta modernidade, tantas coisas boas, né, que a tecnologia oferece para o ser humano para usufruir, mas você fica olhando hoje, como é que os jovens vão para um estado de futebol e vão para matar, para matar outros, quer dizer, o mais importante do mundo é a vida, é o ser humano, mas você fica observando que os jovens, como é que você nunca viu um cidadão, meu amigo, e passa a massacrar, a agredir, a morte, então, vem aquela questão da educação, né, então, nós temos que realmente, esse país tem uma dívida muito grande com as pessoas mais carentes por falta de investimento nas políticas públicas, né, então, nós estamos pagando o preço e vai demorar um tempo aí para educar esse povo todo. Nossos vinhos e laguas, poluição ambiental. É, na realidade, a questão da poluição, eu achei interessante essa colocação do bom bimbi, porque, na realidade, a poluição, a gente lembra logo o quê? Da fumaça, dos dejetos sendo jogados nos rios, né, nos mares, mas, na realidade, a poluição, ela está diretamente ligada ao desrespeito. A poluição sonora está aí, a gente vê nos bairros residenciais, aquela pessoa encosta num bar, abre lá o seu carro com um som estrondoso, incomodando todos os vizinhos e ele acha que aquilo está normal, né, a poluição visual, enfim, diversos tipos de poluição que pioram a qualidade de vida das pessoas que moram nas medicidades. E o que eu acho interessante é que existem as legislações, né, específicas para esses tipos de poluição, mas falta, de fato, uma fiscalização mais ostensiva para que essa legislação seja cumprida e o nosso meio ambiente seja resguardado. Em relação à questão específica dos rios, né, é muito importante a gente avaliar que, além da poluição, né, pela própria população que mora no entorno, nas proximidades desses rios, porque, na realidade, essa população, por muitas vezes, não ter acesso a serviços básicos, como o próprio saneamento básico, então, elas acabam se envolvendo numa rede autodestrutiva, onde elas poluem realmente aquele rio, aquele afluente, e, posteriormente, em períodos de inverno e chuva, eles mesmos são vítimas desse processo, às vezes, por conta das enchentes de estarem morando naquelas áreas de risco. Então, concordo com o que o Bombe me falou, de fato, a questão da poluição, ela, necessariamente, ela passa por uma política sólida de educação, não só das nossas crianças, mas também dos adultos, aí vem diversas estratégias, sejam propagandas, sejam utilizar os próprios serviços essenciais, como saúde, para estar orientando realmente as pessoas, porque, realmente, o resultado de uma mudança nessa cultura em relação à poluição seria um benefício para todos. Para somar uma fiscalização eficiente. Sim. Ok, estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com o Dr. João Batista Lins e José Solário, Marcelo Crispim, o Bombebi. Voltamos, já!